Cuida, cuida, menino. Cuida que eu tô por aqui. Altão, garoto. Corridinha, corridinha. Como é a corrida? Era a corrida. Cuida, cuida que hoje é seis. Seis de doze, dois mil e vinte. Esse é o prateado, hein? Esse é o prateado. Chegou essa semana. Cuida, cuida. Dá só uma voltinha que hoje deu tempo campeão, não. Acabei de chegar de Goiânia. Fui na capivara lá. Fui na capivara levar umas sementes. De lá, arrastei pra casa, fui pra Goiânia. Agora eu tô aqui, tá no banquinho de sol, no prateado. Cuida, cuida. É, meu filho, tem que cantar nessa gala mesmo. E a Santa Gala vai levar tudo. Você me desculpe por essa atitude que eu tô fazendo com você. Mas tem que cantar nela mesmo. Viu? Tchau. Tchau.